Santa Luzia, mármores importados. Olha só o cuidado que eles têm na hora de transportar o mármore. Então você não vai ter desperdício na obra. E mais, aqui o estoque é muito grande. A variedade é você encontrar de tudo. Medidas especiais e também pedras especiais. Mármore, Santa Luzia importa. Então você vai encontrar um super atendimento. Quer uma ideia legal? Você pode fazer um projeto, você não tem nem ideia. Pode trazer as medidas, a Santa Luzia faz para você. Tem também medidas especiais, desde soleiras até mesa. Pode fazer também várias medidas na mesa. Pode fazer também acabamento na lareira. Dá só uma ideia ali, tem vários modelos para você fazer lareira. E claro, com preço de quem importa. Santa Luzia, mármores importados. Aqui uma ideia de preço, tá? Você vai encontrar desde o Carrara a R$19,00 o metro quadrado. Essa é a medida 30 por 15. Se quiser tem outra medida, tá? R$20,00 por R$30,00 também no Carrara a R$39,00 o metro quadrado. Você encontra de tudo aqui, ó. Crema Marfil, que é essa daqui muito bonita. R$30,00 por R$60,00 apenas R$79,00 o crema Marfil. Tem várias medidas. É só consultar e realmente você vai ter um projeto de nota 10. Aqui, outras opções. Rosa Gerona, R$30,00 por R$30,00 e R$49,00 o metro quadrado. E tem também aquele maravilhoso ali, 40 por 40 medida, num mero marquinho. Esse preto super bonito, a R$120,00 no metro quadrado. E mais, você vai ter um super atendimento. O projeto é sem compromisso. Santa Luzia tem um showroom super bonito aqui na Avenida Braslene. Número 165. Estacionamento amplo. Telefone para a informação 265-2477. Fazendo o projeto. E claro, aproveitando os preços de quem importa. Santa Luzia, mármores importados.